Posso ir agora? Acabou a ir? Foi? Foi? Oi, aqui é Fernanda Pratarola, esse é o S Fernanda 9 Daqui a pouco mais não vai dar pra fazer nos dedos, vamos lá Vou responder a pergunta do Cristóvão O Cristóvão perguntou se é possível aprender inglês sem morar em um país com esse idioma? Sim Vou explicar agora por que, né? A primeira resposta é sim É possível sim, isso é um mito, né? De que você tem necessariamente que estudar fora de um país que fale língua inglesa Pra que você aprenda inglês ou que você tem que morar fora pra falar inglês, né? Ah, se você não mora fora, você não fala Tem gente que vai morar fora 10 anos e não vai falar bem o idioma E tem gente que nunca vai ter saído do seu país de origem e vai falar super bem Então, qual é aí a diferença, né? A diferença aí, é claro que você tem a questão de aptidão Tem a questão de como você encara a língua E o fato de você morar fora num país de língua inglesa Não quer dizer que você vai necessariamente falar inglês o tempo todo Ou ouvir inglês o tempo todo Isso é um mito O que acontece muitas vezes é que as pessoas moram fora E elas andam em grupos e vivem em comunidades de pessoas que são do mesmo país que elas Então você vê brasileiros que andam com brasileiros e moram em comunidades de brasileiros E trabalham em comunidades de brasileiros e não falam inglês Mesma coisa acontece com mexicano, espanhol, japonês e as outras nacionalidades Eles ficam juntos e aí você tem uma pessoa que é a pessoa que faz a comunicação daquele grupo ali Em língua inglesa E aí não é porque essas pessoas moram fora que elas falam inglês melhor do que você Que nunca saiu do seu país Mas que estudam idioma, escutam áudio em inglês, tem contato com o inglês todos os dias Então isso é mito Vou dar um exemplo bem tranquilo sobre isso Eu fiz o meu primeiro intercâmbio para os Estados Unidos em 2006 Eu já era professora de inglês, eu aprendi inglês no Brasil Eu não tive professor nativo de língua inglesa Todos os meus professores eram brasileiros E quando eu fui para os Estados Unidos em 2006 Eu tive o primeiro choque Os três primeiros dias foram muito difíceis para mim Eu tive aquele choque de estou em outro país, tem aquela pressão Eu já cheguei lá para trabalhar, eu fiz o intercâmbio que era de trabalho Então eu já cheguei na pressão, vai trabalhar E aí em inglês e tal o tempo todo Então eu demorei uns três dias para cair a ficha Para eu entender e absorver aquela realidade que eu estava E depois disso, não se dizia Era o que eu ouvia dos americanos Eles não eram capazes de dizer que eu era brasileira Pelo meu inglês, pela minha fluência Eles achavam, perguntavam para mim Era comum perguntarem para mim De que estado do sul que você era? Porque eles achavam que eu tinha sotaque de sulista Então, que estado do sul você era? Era a pergunta que eu ouvia com mais frequência E quando eu falava que eu não era americana, que eu era brasileira Tinha gente que ia perguntar para a minha gerente A Carol, ela está brincando aqui Ela está falando que ela não é americana, que ela é brasileira E a minha gerente falou, não, mas ela é brasileira mesmo E foi a minha primeira experiência A minha primeira vez que eu morei nos Estados Unidos Então assim, isso é mito Que você precisa morar fora E eu escuto isso com muita frequência A gente falando assim Ah, eu acho que eu preciso melhorar meu inglês Eu vou fazer duas semanas de curso de inglês no exterior Não é isso que vai te ajudar a melhorar o seu inglês Vai te ajudar a melhorar o seu inglês Ouvir áudios em inglês todos os dias Ter contato com a língua inglesa Ouvir audiobook Assistir entrevista Ver palestra em inglês Internet está aí Uma infinidade de coisas que você pode ter acesso Ler artigo em inglês Ler livro em inglês Ver programas de televisão em inglês É o contato que você vai ter com a língua inglesa Que vai te ajudar a ganhar fluência Melhorar o seu vocabulário Automatizar na hora que você for falar Então é muito importante Fazer esse processo Morar fora só Pegar e morar fora Não é o que vai fazer você aprender inglês É uma série de outros fatores É isso aí Espero ter respondido a sua dúvida Se você tiver outra dúvida Só deixar aqui A sua dúvida aqui embaixo Não se esqueça de se inscrever no meu canal no YouTube Curtir a minha fanpage Se você quiser dicas sobre a prova do TOEFL e BT Passa no tofeobt.com.br É isso aí Até o próximo E até o próximo E até o próximo